Luciano Huck não economiza na hora de investir em uma aeronave particular para ajudá-lo a cumprir sua agenda de compromissos e trabalhos. Ele possui um jatinho executivo da empresa brasileira Embraer do modelo Phenom 300, um avião de pequeno porte e de alta performance, podendo suportar até oito passageiros. Esse tipo de jatinho é um dos modelos mais escolhidos pelos empresários, sendo um dos jatos particulares mais usados no mundo. A aeronave é capaz de oferecer todo o conforto, ergonomia e luxo que se possa imaginar, sendo perfeito para atender às necessidades do apresentador. E para ter um jatinho particular sempre à sua disposição, Luciano Huck teve que desembolsar algo em torno de 20 milhões de reais.